Eu deixei-me a chorar, minha filha, me acompanha o meu violão. Oh, minha filha, sabendo que é bem distante, Sei que essa gente falante vai agora iluminar. Ele voltou, o boelho voltou novamente, A partir daqui tão contente, porque razão quer voltar. Acontece que a mulher que floreou pra mim, De temora me dedique-se pra mim, Sem a vida do meu coração. Compreendeu e abraçou e visei com a sua família, Meu amor, você pode partir, não me esqueças do seu violão. Vá rever os seus rios, seus montes cascadas, Vá sonhar em novas celeradas e abraçar os seus amigos reais. Vai embora, pois me resta o consolo e alegria, E saber que depois da boeria, É de mim e você... O cão... O cão... O cão... O cão... O cão... Obrigado.